Podeoding ! Pode National Esse, esse, esse é o do actually Pode paquinar Pode paquinar Da pofada Do Piero da pofada Azul da Pode, pode paquinar Pode, pode paquinar To pode-do� garden de bando At butt or full now bam va chan Pode, pode paquinar Pode, pode paquinar Mais pra chance até eu ficar ligando E o bote tá aí de Deus É o Gris, o Chocô, o Chaco é de verdade Não, é o bote do furabogueiro Tra pra pra do Mano César, tra pra pra do Mano César Não, é o bote do furabogueiro E os parecem do Gris Mas pede bala, nunca corre Joga bomba e não se esconde Que o bagulho fica doido Geralfic ninguém sabe Mas pede bala, nunca corre Joga bomba e não se esconde Que o bagulho fica doido Geralfic ninguém sabe Esse é o meu chupê do bebê Pode, 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 pode A Barba do Timão, a Barba do Corrado abaixa Bote, bote, base que é, bote, base que é Presta atenção, fica ligado, que o bote tá ali de pé É o Grimm, o Chocô, o Djaku é de verdade Não, é o bote do Furavoquei Graba-plapa do Mano, César, graba-plapa do Mano, César Não, é o bote do Furavoquei, os caras chupam O Flete fala, nunca corre, joga a bomba e não se esconde E o bagulho fica doido, cheira o Vick e ninguém sobe Aprete e fala, nunca corre Joga a bomba e não se esconde E o barulho fica doido Cheira o fico e ninguém se... Esse, 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 esse é o dois Pedro D.